O senador Omar Aziz declarou na rede social dele na sexta-feira, isso é um dado importante aí no contexto dessa tramitação do marco temporal no Congresso Nacional. A gente sabe que agora a bola está com, a manja está com o Senado, né? Esse processo está no Senado, está recebendo um ritmo diferente, mas a declaração do senador Omar Aziz é muito importante em função da liderança dele no PSD e em função do contexto dos votos, né? Que é preciso dessa questão no Congresso Nacional. E no STF, a gente acompanhou essa semana, aliás, a gente acompanhou isso e foi suspenso lá no STF. Então, a previsão é que volte só em outubro. Então, nesse meio tempo, esse caso, essa questão pode voltar à pauta do Congresso e os indígenas, evidentemente, vão precisar do apoio de pessoas, de senadores, né? De parlamentares que estejam abertos a entenderem todo o prejuízo, toda a devastação, todos os problemas, os riscos de morte que esse projeto representa para os povos indígenas. O senador Omar foi para as redes sociais, foi essa semana, me equivoquei, foi anteontem, e fez esse posicionamento, explicando que é o marco temporal, dizendo que ele é contrário. E já é um voto a mais. Agora, no contexto do PSD, é interessante a gente observar. A gente, aqui no estado do Amazonas, elegeu uma bancada fortemente bolsonarista, de direita. O senador Omar Aziz tem esse posicionamento. O Sidney Leite, aqui em entrevista para a gente também, esta semana, fez um posicionamento contrário ao marco temporal e disse que vai colocar o mandato dele na defesa dos direitos dos povos indígenas, não só em relação ao marco temporal. Ele e o Atila Lins, que também é do PSD, deputado federal, deram votos acompanhando o governo, a orientação do governo federal, que é de votar contra o marco temporal, quando foi a votação lá na Câmara dos Deputados. Então, a gente pode entender que a bancada do PSD, do Amazonas, lá no Congresso Nacional, fez esse assino aí para os direitos indígenas, em relação ao marco temporal. Então, a gente pode entender que a bancada do PSD, do Amazonas, lá na Câmara dos Deputados.